Olá! Hoje vamos falar de uma técnica chamada acupressão ou digitopressão. Nós utilizamos a polpa digital dos nossos dedos para pressionar determinados pontos que se situam nos meridianos da medicina tradicional chinesa. Fiz a escolha de um deles para mostrar para vocês hoje. O meridiano do pulmão. Por quê? Porque é por onde o coronavírus entra e se instala, certo? Por onde começa o canal, então, de energia do pulmão? Ele vai começar aqui no aquecedor médio, mais ou menos na altura do estômago. Ele vai descer para o intestino grosso e vai acender novamente em direção à boca do estômago, que chamamos de cárdia. Atravessa o diafragma e envolve com uma proteção energética o coração e penetra no pulmão. Depois, sobe de novo em direção à traqueia, vem até as toncilas palatinas, desce de novo em direção às clavículas e se superficializa aqui no P1, que é por onde a gente começa a encontrar esse ponto de acupuntura relacionado ao pulmão. Então, temos o P1 aqui abaixo da clavícula. Depois disso, vamos descer com o meridiano do pulmão até o cotovelo e aqui ele vai ficar mais na linha radial do rádio, tá? Do nosso osso aqui do rádio, né? A gente se localiza sempre pela antena do polegar. E vem terminar aqui, né? No canto ungueal do polegar, mas lateral radial, certo? Agora, dentro desse meridiano, nós vamos trabalhar dois pontos. Então, vamos falar do P1, né? A localização dele. Como que a gente localiza? Bom, primeiro, eu vou tocar na minha clavícula, que é esse osso que a gente tem aqui, bem saliente, né? E eu vou ir até onde ela faz uma curva. Aí, um pouco abaixo de onde ela faz essa curva está o P1, né? Um ponto importante, é um ponto de alarme do pulmão. Eu vou pressionar ele e poderá estar um pouco dolorido, principalmente se eu tenho sintomas respiratórios, né? Como tosse, como coriza, né? Isso indica, são sinais de que eu estou congestionada no meu aquecedor superior, certo? Então, eu vou pressionar esse ponto, vou contar até três. Um, dois, três. E vou soltar. Um, dois, três. Pressiono de novo. Um, dois, três. E solto. Um, dois, três. Pressiono mais uma vez. Um, dois, três. E solto. Um, dois, três. Certo? Esse ciclo de três pressões e contagem de até de um a três sem pressionar, a gente pode fazer de manhã, de tarde e de noite. Sempre. Por quê? Porque esse ponto, ele é um ponto que vai regularizar o Ti do pulmão, a energia do pulmão. Ele vai dispersar qualquer energia que seja estagnada no nosso aquecedor superior e ele também dispersa calor perverso, que são as febres. Então, ele é indicado para tosse, para asma, para bronquite, né? Para pneumonia, infecções respiratórias e, claro, né? O COVID-19. Outro ponto importante desse meridiano do pulmão é o P7, né? Ele se localiza a dois suns da nossa linha aqui do punho, certo? Lembram que eu falei, né? Que o meridiano, ele vem pela linha radial, né? Como que a gente sabe, né? O rádio, esse osso. Aqui é o polegar, a nossa antena, né? Então, como que a gente mede esse sun? Não é exatamente centímetro. A gente tem que olhar o nosso polegar, a largura do nosso polegar. Eu vou colocar, né? Então, um sun, dois suns, certo? Então, aqui está o meu P7, né? Vou fazer, então, a mesma pressão, mesma técnica, né? Pressiono, um, dois, três. E solto. Um, dois, três. Pressiono. Um, dois, três. E solto. Um, dois, três. Pressiono. Um, dois, três. E solto. Um, dois, três. Esse ponto, né? Além de fortalecer a energia do pulmão, ele faz circular a energia do pulmão, né? No canal de energia, né? Que eu expliquei no início do vídeo, certo? Esse P7, né? Ele pode e deve ser associado com o VC17, né? Vaso-concepção 17. Como vou localizar, né? O vaso-concepção 17? Então, eu vou ter que, né? Vai me exigir um pouquinho mais, tá? A gente pode fazer na linha dos mamilos, né? Mas, como isso pode variar de pessoa pra pessoa, o ideal pra encontrar bem o ponto é contar os espaços entre as costelas, certo? Então, aqui meu externo, né? Vou palpar aqui, a gente consegue sentir, né? Então, um, dois, três, quatro, né? E aí, aqui está o meu VC17. Esse ponto, né? Ele é bem importante. Ele poderá também estar dolorido, principalmente quando a gente está ansioso, preocupado, né? Então, ele é um ponto que a gente pode estimular várias vezes ao dia, isoladamente, ou associado ao P7, né? No caso, se a gente tem algum bloqueio aqui no nosso aquecedor superior, né? Relacionado ao respiratório. Mas, ele também é um ponto que a gente usa muito pra questões emocionais, certo? Então, a gente pode pressionar e fazer movimentos circulares. Aí, pra quê, né? Pra harmonizar e dispersar essa energia que está estagnada nele. Vocês poderão sentir um pouco de dor, mas, na medida que vocês forem fazendo, respirando profundo, vocês sentirão um alívio, né? Nessa parte do peito, principalmente quando a gente está com aquela opressão torácica, que a gente não consegue nem respirar de tanta ansiedade. Tá bem? Muito obrigada por hoje. São esses pontos que eu estou trazendo nesse vídeo. Música Música Legenda por Sônia Ruberti